E aí, tudo bem com você? Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal PTNOM XTrader. Muito bem! Neste vídeo aqui, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o MetaTrader 5, né? É uma sequência do vídeo anterior que eu gravei há dois dias atrás. Então é esse MetaTrader aqui no 5 que é... Estou estruturando essa conta onde amanhã, quinta-feira, ainda agora é quarta, né? Então se você assistir quinta, já então logo mais quinta-feira, se você assistir hoje, ou independente do dia que você assistir. Então logo mais na quinta-feira a gente tem a terceira aula com a turma. Já vou voltar aqui e vou te explicar. Então aqui é o MetaTrader 5 e aqui eu tenho o MetaTrader 4 também aberto, uma das operações que eu vim mostrando para a turma, né? E já chegamos a uma rentabilidade de 88% em 60 dias e mais uns 3, 4 dias. Então deu uns 65 dias. Eu já vou explicar como que foi essas operações, tá? Fique comigo até o final do vídeo. Então o assunto desse vídeo é como deixar o seu MetaTrader mais leve. E faz bastante diferença, tá? É uns macetezinhos aqui que tem que desmarcar umas opções. Eu já volto aqui para te explicar bem certinho. Então fique comigo até o final do vídeo. Se você não é inscrito no canal, aí se inscreva, compartilhe e comente, tá? Esse vídeo aqui, ó, como instalar o MetaTrader. Gravei há um dia, dois dias atrás, na verdade. Então é uma sequência. Esse aqui agora que você está assistindo seria uma sequência. Então eu vou botar, de repente, nesse aqui eu vou botar vídeo 1, esse aqui vídeo 2. Daqui a pouco faço um vídeo 3 e aí fica organizado também. Beleza? Bom, então vamos lá. Deixar um convite aqui, ó, antes de começar o conteúdo. Esse aqui vai ter mais duas turmas nesse formato, tá? A primeira turma está rodando amanhã, né, na quinta-feira. Dia 3, no caso. A gente vai para a terceira noite, onde a gente já começa as operações de Swing Trader. A gente já começa a montar posições. Aí vai de cada aluno, que eu deixei claro. Quem quer operar em conta real e quem quer operar em conta demo. Depois que a gente já trabalhamos duas noites passando informações, os cuidados, né? E a gente vai começar com uma continha bem pequena aí de 100 dólares, né? Beleza? Que vira 10.100, né? Então assim, ó, já está liberado para a próxima turma. Então se você tem interesse em aprender, aproveita, tá? Bem sincero. Esse valor aqui é um valor simbólico que eu resolvi passar para 30 pessoas, né? São três turmas. Depois disso aqui, meu amigo, você vai ver um dia, talvez, pode custar muito mais. Mas por enquanto eu resolvi fazer essas três turmas aí. Uma que eu gosto de dar aula, né? E por que não passar o conhecimento? Está aqui os dados, eu não vou ler para não estender muito o vídeo. Se quiser fazer parte já da próxima turma, já manda um direct para mim aí. O WhatsApp está abaixo aí. Está aqui, inclusive, no banner. Está abaixo do vídeo. Se você tem interesse em aprender sobre o MetaTrader, operações manuais, tá? Operações sobre gerenciamento, planejamento e sobre indicadores técnicos que eu utilizo. É bastante assunto. Beleza? Bom, vamos lá então. Vamos ao assunto específico desse vídeo. Ó, essa conta aqui, ela eu iniciei dia 31 de maio. 31 de maio, eu iniciei as operações. É uma conta demo, sim, porque eu resolvi iniciar uma conta demo para mostrar aqui no canal também, para mostrar para os alunos, né? Dentro de operações de swing trader, tá? Então, neste momento, pode ver aqui que está um drawdown de 2.728, lembrando que é uma conta 100. Tem um capital líquido agora aqui, ó, de 6.108, 110, tá? Então, são 61% que está líquido, aqui com o mouse. E do lado esquerdo aqui, uma rentabilidade bruta. Então, deu 88% que já consegui fazer nessa conta aqui. Então, 31 de maio, 31 de junho, 31 de julho, deu 60 dias. Mais dois dias aí. Agora a gente está em agosto. Então, 62, 63 dias aí, tá? 88%, bem tranquilo. Bem, então, essa conta aqui, a princípio, vou permanecer com ela. Porém, agora a gente vai iniciar amanhã, né? Logo mais na quinta-feira. A gente vai iniciar nessa conta real, que já comecei a estruturar ela hoje aqui. Já separei uma conta para isso, tá? Vou aportar aqui amanhã o valor que fecha os... Aqui tem 10 dólares, que isso aqui vira mil. Então, vou aportar mais 90 amanhã, que vira os 10 mil dólares cento para a pessoa começar com um valor pequeno. E quem quiser operar com conta demo, vai operando com conta demo, tá bom? Então, está aqui o resultado. Quase dobramos capital em 60 dias. Só no Swing Trader. Monta a posição, escolhe seis ativos ou até oito, às vezes. Às vezes eu abro oito janelas, tá? Esse conteúdo ensino lá no grupo. Não tem nada de Day Trader, tá, meu amigo? Eu escolho as posições aqui, bota a entrada, bota um take, deixa passar um dia, dois, três, quatro, cinco, uma semana, duas. Esse aqui é um operacional sem pressa, dentro de um gerenciamento, né? E vai subindo a conta, vai subindo os lotes também, ó. No início os lotezinhos são 0,10, 0,12, 0,15. Aqui já tem 0,38, 0,33, porque são pontos estratégicos e de alguns ativos. E também a conta já aumentou, né? Então esse é um perfil operacional deste conteúdo aqui. Beleza? Para quem quer operar manual, ok? Então fecho aqui o MetaTrader 4 e vamos então, literalmente, aqui vou te explicar. Agora é importante fazer essa introdução para você entender e caso você queira participar dessa próxima turma aí já garanta a sua vaga. Então aqui é o seguinte, deixar o seu MetaTrader mais leve. Como que você faz isso, né? Vamos lá, então vem aqui em ferramentas, o mouse aqui, ferramentas aqui em cima, opções, certo? Opções. Aí vai abrir uma janela que abriu no outro monitor. Vem para cá. E aí você vem aqui em eventos, observe aqui, eventos, está vendo? 99,9% quando você instala, vem marcado aqui, ativar eventos sonoros, vem marcado para ti. Olhe no teu MetaTrader aí. Até hoje, todos que eu instalei, ele vem por padrão marcado. Então ele serve para ter muitas informações aqui embaixo, notícias e outros informativos que fazem parte do MetaTrader, do servidor do MetaTrader. Então, vale a pena desmarcar para deixar ele mais leve. É um pouquinho aqui fica mais leve, mas um outro macete que eu vou te explicar também. Então desmarque, tá? Porque imagina, a pessoa às vezes tem um computadorzinho meio fraquinho, uma internet meio lenta. Então, quanto mais leve você deixar o MetaTrader, melhor. Isso é fato. E eu que uso 5, 6 MetaTrader e uma VPS, aqui eu vou um por um e deixo eles o mais leve possível, detalhezinhos. Então vem aqui em eventos, desmarque essa opção. Desmarcado, dá um ok, já estava desmarcado. Isso é um detalhe, beleza? Gráficos. Aqui também tem uma opção que você pode desmarcar. Sensibilidade magnética, máximo de barras no gráfico. Aqui, veja bem que provavelmente para você está assim. Isso aqui são 100 mil ou aqui tem 6 casas. Mas enfim, é o máximo que vem aqui. Provavelmente está marcado isso aqui. Barras no gráfico. Não tem por que carregar muitos Candle lá para trás. A gente não vive de passado. A gente vive de presente e analisando o futuro, fazendo análises. Claro que, lógico, vai deixar o mínimo. O que é o mínimo? Nem dá para pôr menos. Até eu nunca experimentei digitar. Pode ser que até aceite. Vamos botar 5 mil Candle ou 500 Candle barras no gráfico. Vamos colocar em 500, vamos ver se vai aceitar. Aceitou. Aceitou. Entendeu? Então dá para deixar mais leve ainda. Isso aqui, estou me referindo aos Candle, ao gráfico. Não tem por que carregar muito. E quando você vai fazer um backtest, que trabalha com robô, daí é outro assunto. Estou falando aqui para deixar os MetaTrader o mais leve possível, depois que já está pronta a estratégia que você vai utilizar ele. Então voltamos em gráfico. Opa, ferramentas. Primeira opção, desmarca aqui. Repetindo. Segunda opção, vem na janela ou na aba, como queira. Na aba gráficos. E diminua essa quantidade aqui de barras no gráfico. Deixa o mínimo ou se você quiser ainda tirar mais um zero aqui, ou talvez dois. Dá para deixar assim. Então faça isso que vai ficar mais leve sim. Isso é fato. Não precisa fazer gráfico por gráfico. Ativo por ativo, que aqui é padrão do MetaTrader. Então faça isso aí que eu fiz e ajuda. Deixa eu ver, basicamente, para deixar mais leve nesse primeiro momento aqui, se não me engano, é isso. Aí tem a questão do servidor aqui, não tenho o que mexer. Gráficos, faça isso. Negociação também não. Expert Advisor também não. Aqui também não. Deixa eu ver. Eventos, já falei. Notificações. A princípio é isso, tá? Sinais. A princípio são essas duas opções. Em eventos e em gráficos, diminua as barras. Ok? Fazendo isso, dá ok. Já vai ficar mais leve sim. E não tem por que deixar tantos gráficos e marcar aquela opção eventos. A não ser que você queira. Eu não uso. Estou aqui passando meu conhecimento e dicas. Ok? No vídeo anterior, eu falei também que quanto menos ativos você tiver aqui, eles ficam carregando o MetaTrader também, porque eles ficam se atualizando. Então, quanto menos, vamos supor que está operando com três ativos. Você só está operando nos três. Por que ter mais dez aqui? Não tem por que. Então, exclua todos os outros, né? É só clicar como eu falei ontem, já no vídeo anterior. Clica nele e dá um DEL, certo? E dá um DEL. Se ele não deletar, é porque você está com esse ativo aberto aqui. Outra questão, você pode pegar o ativo aqui e só arrastar para o gráfico aqui também dá certo. Viu? Peguei e arrastei? Também funciona. Você pode pegar ele aqui. Ah, eu quero esse aqui agora. Você pega ele e arrasta para cá. Ele já vai entrar ali. Ou clica nele, botão direito, janela do gráfico. Aí você vai abrir uma nova janela. Isso eu já falei no vídeo anterior. Mas só estou dando uma replicada aqui, repetindo para você se familiarizar cada vez mais. Então, até por exemplo, nós vamos trabalhar com essa conta aqui com seis ativos. Já vou abrir mais três aqui. Então, aí você vem aqui em cima, que eu falei no vídeo anterior. Pronto. E aí vai indo um por um aqui e vai no seu template. Lembra que eu falei do template? Já chamei o meu template aqui. Esse é o template que eu utilizo. Eu utilizo aí para ensinar os alunos e também para operar. Ok, prontinho. Está aí. Então, é assim que a gente vai iniciar com essa conta aqui. Operando, no meu caso, conta real. E os alunos ficam a critério de cada um. Vai ser valorzinho baixo, 100 dólares. Até porque tem pessoas lá na turma que nunca usaram o MetaTrader. Então, é exatamente um aprendizado. Então, vamos fazer posições pequenininhas. A gente começa com lotes pequenos, 001, 005, 008, por aí aproximadamente. Vai abrir umas quatro, cinco posições. Deixa passar quatro, cinco dias. Aí a gente abre a conta de novo. É mais ou menos para monitorar a conta, olhar uma ou duas vezes por semana. Esse é o perfil dessas aulas e desse conhecimento de MetaTrader, de operações manuais, swing trader. E não pode ter pressa. Se tiver pressa, meu amigo, não é day trader. Porque senão nem ia fazer essas aulas. Fuja. Quanto menos day trader, melhor. Isso leva tempo para a gente aprender que o day trader é muito estressante. E no médio e longo prazo, o cara que fica fazendo swing trader ou by hold, ganha mais dinheiro que o cara que fica tradando todo dia. Então, tome muito cuidado. Eu já passei por todo tipo de operações que você possa imaginar. E cada vez a gente vai criando mais conhecimento e mais maturidade. Menos é mais. Então, hoje monta posições e eu só resolvi fazer essas aulas justamente porque é nesse perfil de swing trader. Bem tranquilo. É um exemplo. Vou pegar aqui esse ativo. Sei lá. Euro, USD. Aqui até caberia uma vendinha agora. Mas é um exemplo. Não vou analisar muito o gráfico aqui. Mas vou até abrir uma vendinha aqui. É isso que a gente faz. Bota 003, 002. Bem tranquilo. Vou abrir uma venda aqui. Já pego ali. Ele já arrasta um take. Aqui é mais ou menos assim que a gente vai. Aí vai analisando ativo por ativo. Sem estresse. E deixar rodando. Lembrando que é um perfil para médio e longo prazo. É a conta para não parar a conta. E aí a gente vai trabalhando nesse formato. Beleza? Então, o assunto principal do vídeo foi deixar ele mais leve. Nas ferramentas, opções. Não vou repetir aqui. Senão tu vai dizer, meu Deus, que cara que repete. Tá bom? Aí aqui em cima, outro dia eu faço outro vídeo para organizar um pouco. Mas não tem muito o que organizar, cara. Não tem muito o que organizar. Ele já vem meio padrão assim. Só fica a teu gosto e como quiser. Bota os ativos que você vai operar. Faz o fundo que você quiser. Troca a cor. Propriedades. Aqui o histórico de negociações. Se você quiser marcar. Por exemplo, vou marcar aqui o histórico de negociações. Veja aqui. Esse ativo aqui é uma conta que eu utilizava o robô operando. Todos os pontos que os robôs operaram nesse ativo aqui. Está vendo tudo isso aqui? Olha aí. Tudo operações. Então, é desnecessário. Porque só serve para poluir o gráfico. Então, desmarca. Mas tem gente que quer, às vezes, ter marcado. Então, tem detalhezinhos também que tem o nível de negociação. É importante ter. Veja que sumiu aqui o meu take. Agora volta aqui. Nível de negociação. Olha. Aparece a barrinha aqui do take. Que é o gain. E aparece também onde é que foi a entrada. Pode ver aqui em cima. Está verdinho. Então, basicamente, é isso. Para terminar o vídeo, evite de ter muitos ativos. Faça isso em ferramentas que eu te falei. Vai ficar um pouquinho mais leve. E questão aqui no gráfico. Aí vai do gosto de cada um. Preto e branco. Pense nos teus olhos. Vermelho e verde. É bacana. Porque para quem usa de vez em quando. Mas eu, que é o meu trabalho aqui com quatro monitores. E dois deles, inclusive, são TV. São televisão. Então, judia os olhos. E eu prefiro deixar muitas vezes em preto e branco. Que facilita. Então, fica aí mais uma dica também. Basicamente, é isso. Passei essas informações aí. Se você quiser fazer parte dessa próxima turma. Aproveita e se inscreva. É só me chamar no WhatsApp. Ou abaixo do vídeo. Deixe um comentário. Você só me manda no WhatsApp se realmente você está pifado para entrar. Ah, mas como é que funciona, cara? Vamos ser bem objetivos, né? Está aqui. Está aqui as informações. Está aqui o valor. O valor simbólico. São quatro noites. É muito fácil. Qualquer coisa, te manda o banner aí. No privado. E já dá para iniciar nos próximos dias e a próxima turma. E a galera está bem louca para fazer as operações que começam logo mais na quinta-feira à noite. Logo mais daqui a pouquinho, né? Agora já é 22 horas. Só para você ter uma ideia. Dependente do dia que você assistisse esse vídeo. Valeu. Espero que tenha gostado do vídeo. Passei essas informações aí. E conforme vai me dando um tempinho que eu vou fazendo outros vídeos aí também. Mostrando outros detalhes nos MetaTrader. Que é o MetaTrader 5. Valeu. Um abraço. Fui e até o próximo vídeo.